Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Choojohn. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Choojohn Fight. E o game da vez é essa obra de arte, esse jogo incrível que também já foi pedido por vocês aqui no canal. É o Fatal Fury, Mark of the Wolves, também conhecido como Garou Mark of the Wolves. É o jogo da série Fatal Fury, o último na verdade que saiu, o último jogo da série Fatal Fury que conhecemos. Uma grande pena, mas é um jogo fantástico, fenomenal, que saiu para o Neo Geo no finalzinho da vida do Neo Geo mesmo. E é um jogo com animações extraordinárias, um gráfico assim muito bonito para os padrões do Neo Geo, muito bacana mesmo. Ele foi lançado para diversas outras plataformas, inclusive o Dreamcast, que é a versão que nós vamos jogar hoje. Vamos lá então? Vamos embora então. E aí estamos na tela título. Como vocês veem, a gente já tem os dois chefes abertos, né? Grant e Kane. Mas nós vamos jogar com o Rock Howard, né? Que é o filho do Geese, né? Vamos lá? E aqui podemos escolher onde vai ficar a barra de... onde poderíamos dar o golpe de desespero, né? Vamos deixar no final mesmo, como é de costume. E aí já começamos, ó. Essa garotinha, ela é muito legal, cara. As animações dela são sensacionais, cara. Eu gosto pra caramba de jogar com ela. Uma das personagens minhas favoritas. O Rock Howard, ele é um personagem que une, né? Alguns dois estilos de personagens da série, né? Os estilos de luta do Geese Howard, junto com os estilos do Terry Bolga. Então ele tem aqui, especiais que lembram uns do Terry e outros que lembram o do Geese. Ele tem aqui o Raiz Intato, do Terry Bolga. E tem aqui o Burn Apple, pô. E tem esse aqui, ó. Raiz Intato, do Geese. Pena que não pegou, né? Miserável. Essa versão do Dreamcast parece dar muito trabalho pra rodar no aparelho. Porque faz um barulho, uma barulheira danada o canhão, cara. Fica pra um lado e pro outro. Ai. Não consegui acertar nenhuma vez o Raiz Intato. O jogo não é fácil, não. Esse jogo é considerado uma obra de Ártica. E é mesmo, com toda razão. Pode ter certeza. Esse jogo, ele trouxe como característica, né? É, trouxe muitos personagens novos para a série. Então, não temos aqui a Mai, não temos o Andy, não temos o Joe. Temos aqui, basicamente, só o Terry, né? Como personagem das antigas. Basicamente, todo mundo aqui é personagem novo. Na série Fatal Fury, né? Pelo menos. Ai. As animações desse jogo, algumas pessoas comparam com a de Street Fighter 3, né? Da Capcom, da placa CPS 3. Que também é um assombro. Isso tudo, levando em conta que o Neo Geo é um aparelho muito mais antigo do que a placa CPS 3. Que era muito mais nova, né? Pera. 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 Esse pessoal é muito legal. Só porque ele está lá no alto. Engraçado. Pera. O jogo não é tão difícil. Mas tem alguns momentos difíceis. O jogo também não é tão longo. Ele tem poucas fases para você enfrentar. Mas como o jogo é tão bom, tão divertido de jogar. Que você vai jogar várias vezes. Vai rejogar diversas vezes. Para poder ver a jogabilidade de outros personagens. Que é tão legal. Que você vai querer jogar. Aprender a jogar com todo mundo. É com certeza um dos meus jogos de luta favoritos, cara. Pule em cima de mim. Ah, matei de Razing Storm. Especial famoso do Beast Howard. Ainda ganhou o level S. O legal é que também, assim como em todos os jogos da série Fatal Fury. Existe a transição do dia, tarde e noite aqui também. Inclusive alguns cenários mudam drasticamente. Ainda ganhou o level S. Ah, ai. Nossa. O legal é que quando você termina o especial. E matando o cara com o especial. Na cada especial que você terminar o inimigo. Você terminar a luta. Ele vai fazer uma pose diferente de vitória. Se não me engano é que essa pose de vitória vai ser legal. Tipo o poder querendo sair da mão dele ali. E tentando controlar. Muito legal isso, cara. Parece que ele fica o tempo todo tentando lutar contra... Esse poder do mal, né? Do Beast Howard tentando sair dele tanto estudo. Muito legal. Ele poderia ser usado, né? Como um vilão em algum momento aí, né? De repente ele incorporar o pai do Beast Howard. Acho que ainda não foi uma coisa que ainda foi explorada ainda na série, né? Acho que talvez pudesse ser explorada no futuro, né? Seria bem legal se de repente o Rock, né? Em algum momento fosse dominado pelo poder do Beast Howard. Assim como acontece com o Iori, né? A Leona também. Que são personagens que não são malvados, mas... Que quando incorporados pelo espírito do Jorosha ali, né? Se tornam os vilões, né? Da história também. Seria bem legal ver o Rock Howard mandando esse poder do Beast Howard e lutando contra a Terra de novo. E esse personagem aí, ele parece que ele foi o tutor, né? Do Ryo e do Robert, se não me engano. Comenta aí se eu estiver errado, cara. Eu acho que foi isso. Acho que ele era o tutor, o mestre do Robert e do Ryo. O poder tentando sair. E na história, vocês viram, né? Ele pergunta por que o sangue dele fica fervendo, né? É, o poder do Gizmo, mano. Tentando sair aí. Esse personagem aí, ó. Bem diferentão, né? Ele ataca... Tem uns ataques de corpo bem mortais, né? Bom pra quem sabe jogar com ele. Eu já tentei jogar com ele, mas não consegui jogar muito bem não. Mas ele é bom, ele é bacana. Ele é basicamente baseado em ataques de corpo. Inclusive, ele parece um personagem do Samurai Shodown 4, também, né? Ele é bem parecido. Esqueci o nome dele. Minha cabeça tá uma droga, cara. Esqueço de tudo. Ai. Ah, não. Eu vou matar ele com outro especial agora. Eu só consigo matar ele. Pegou. Isso foi só muito lindo, cara. Essa fase do Terra é muito legal, cara. No trem. Vamos lá. Adoro pai adotivo contra o seu filho, né? Toma, papai. Essa fase tem três estágios, né? Como eu poderia dizer, né? Poderia dizer assim. É até uma homenagem, né? Às velhas fases do Terra, no Fatal Fury 2, né? Fatal Fury 2, Fatal Fury especial, que era também em cima de um trem. Passando pelo... Aquele morro... Monte Rushmore, né? Aqui já é em outro lugar, uma outra locação. Mas bem legal também. Caramba, e o Terra tá a fim de brincadeira, não. Mas tá logo ele. Toma, papai adotivo. Nossa, foi muito alto. E no segunda fase, o trem tá parado numa estação. Vocês viram que na primeira ele tava andando. Na segunda agora ele tá parado na estação. E na terceira é mais legal. Vou tentar ver se eu deixo o Terra me ganhar, só pra gente ver. Se é a terceira locação, porque eu acho que é mais legal. Então vamos dar uma batidinha nele aqui. Ai. Nossa, Terra. Vou bater um pouquinho nele, só pra mostrar que ele mexe tudo não. Agora eu vou deixar ele me matar. Ai, me mata. Só pra ver a terceira parte dessa fase. Aí, ó. É bem legal. Passando esse... Uma espécie de... Ah, de túnel, né? Aberto. Meio que em 3D, né? Bem legal, né? Bem legal ver o que conseguiram fazer no Neo Geo no final da vida dele, né? Conseguiram extrair um potencial que ninguém imaginava. Ah, miserável. Posso perder, não. Ele defendeu o cara. Miserável. Eu vou perder pra ele, cara. Só porque eu fui brincar, cara. Consegui matando a só. Aceitou o Burnett. Ah, é legal isso aí, ó. Ele abre as asas. Na versão ficou mais legal ainda no Capcom vs. CNK, né? Capcom vs. CNK 2. É tipo, feito com efeito de luzes essa asa. Muito legal. E aí, chegamos no chefão do jogo já. Nossa. Ai! Nossa! Isso vai zentado. Isso, nada disso. Zerável, caralho, faz um taco na cara, esse negócio não, vamos lá, tem uns pulinho ali que, ai, Zerável, toma, ai, defendeu, pega, pegou, salvação cara, posso deixar ele matar agora, e se não me engano, existe mais um outro chefe que a gente tem que enfrentar, mas esse você tem que fazer uma pontuação muito alta para poder habilitar ele, como eu não fiz essa pontuação mais alta para poder enfrentar o Caim, infelizmente fiquei no meio do caminho ali, mas pelo menos virei, mas mesmo não sendo o último chefe real, mas a gente vê um final assim mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado né, se você gostou deixa aquele like, se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva também tá ok, e não deixe de dizer ai nos comentários o que você achou dessa gameplay e que outros jogos de luta você gostaria de ver nessa série também tá ok? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, deixa eu botar meu recorde né, sempre que a gente consegue virar sem dar continuo nessa série. Galera, agradeço a todos, um grande abraço, tchau tchau. E aí